Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Justiça determina que Monsanto deposite em juízo o valor integral de royalties da intacta, pago por produtores rurais por semente transgênica. Guerra comercial. Estados Unidos e China retomam negociações em Xangai. Única estima que áreas de cana-de-açúcar devem ter perda de produtividade, com problemas climáticos nesta safra. E a frente fria perdeu força. Será que o risco de geada também diminuiu? Você vai ver todos os detalhes na previsão do tempo. O Mercado e Companhia já está no ar. A Justiça Federal em Mato Grosso determinou que a Monsanto deposite em juízo o montante integral dos royalties pagos por produtores rurais pela compra da tecnologia da semente intacta RR2 Pro, tecnologia tolerante à herbicida e que oferece proteção contra insetos. A determinação da juíza federal Vanessa Curte Perenha Gásquez, da 2ª Vara Federal Cível da Justiça do Estado, atendeu ao pedido da APROSÓGIA Mato Grosso, autora da ação, e também de outras 10 APROSÓGIAs que foram admitidas como parte no processo. Antes, a Monsanto, que foi comprada pela Bayer no ano passado, tinha depositado em juízo 4% do valor, segundo a decisão da Justiça. Em caso de descumprimento da nova decisão, a juíza estabeleceu uma multa diária de R$ 200 mil, se a empresa não realizar os depósitos. A Bayer, que comprou a Monsanto, ainda pode recorrer da determinação. E para entender essa discussão que envolve a cobrança de royalties, que é aquele valor pago ao dono de uma tecnologia pelo direito de uso ou exploração dessa tecnologia, a gente preparou uma reportagem para você. Vejam só. ProSoja Mato Grosso entrou com um pedido junto à Justiça Federal do Estado em novembro de 2017, solicitando a anulação da patente da soja intacta RR2 da Monsanto, tolerante à herbicida e que oferece proteção contra insetos. A entidade alega que a tecnologia não apresentava inovação e descumpria os requisitos legais previstos na Lei de Propriedade Industrial. Em julho do ano passado, o juiz da Terceira Vara Federal, César Augusto Bearsi, determinou que a multinacional depositasse em juízo o valor dos royalties pagos pelos agricultores associados à ProSoja no Estado, algo em torno de R$ 797 milhões, segundo a própria entidade. Também no ano passado, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região de Brasília permitiu que a ProSoja de outros dez estados fossem admitidas como parte do processo na Justiça Federal de Mato Grosso para que os efeitos da decisão em relação à intacta RR2 sejam estendidos aos associados. A nova decisão da Justiça emitida na semana passada obriga a multinacional a depositar em juízo o valor integral pago em royalties pela tecnologia e não apenas os 4% do montante como estava sendo feito. A companhia vai ter 15 dias a partir da data da intimação para efetuar o depósito, mas ainda pode recorrer da decisão. Segundo estimativas da ProSoja, se considerados royalties para o Brasil inteiro, o valor que deve ser depositado em juízo gira em torno de R$ 2,3 bilhões. Para receber o valor, os produtores precisam guardar todos os recibos de pagamentos de royalties ou da compra das sementes. Em nota, a Bayer, empresa que adquiriu a Monsanto, informou que ela não foi notificada de nenhuma decisão no que diz respeito à ação movida pela ProSoja Mato Grosso. A multinacional reforçou que permanece segura quanto à validade das patentes e os direitos relativos à intacta RR2 Pro e que vai continuar defendendo a solidez dessas patentes. A empresa também entrou em contato conosco e disse reafirmar que ela tem certeza que assim como inúmeras outras empresas de pesquisa e desenvolvimento, ela contribui para a inovação e para o crescimento da agricultura no Brasil. Nós vamos ao vivo até Cuiabá, onde o jornalista Luiz Patroni conversou com as entidades do agro, inclusive com a ProSoja Mato Grosso, e a gente quer saber qual é a avaliação da entidade sobre este tema. Boa tarde, Patroni. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos que nos acompanham. A ProSoja Mato Grosso vê como um passo muito importante, uma conquista nesse processo longo, que começou em 2017, como a gente viu, acerca do questionamento da validade da patente da intacta RR2 Pro. Essa tecnologia é extremamente utilizada aqui em Mato Grosso. Na última safra, a segunda estimativa da ProSoja cobriu cerca de 58% das lavouras de soja e a expectativa é de que para essa próxima safra, 19 e 20, a tecnologia esteja sendo utilizada em dois terços da área destinada ao cultivo de soja aqui em Mato Grosso. Mas como ficou bastante claro na reportagem, a ProSoja questiona a legalidade dessa patente e por isso acredita que essa decisão da Justiça agora da última sexta-feira foi sim mais um passo importante rumo ao objetivo de anular a patente. Em entrevista ao repórter Pedro Silvestre, o diretor executivo da ProSoja falou sobre isso. Vamos ouvir. Nós vimos como bastante positiva esse acolhimento do pedido da ProSoja, a extensão da liminar para as outras ProSojas, reconhecendo primeiro que a Monsanto estava litigando de má-fé no processo, depositando somente 4% e também com as petições protelatórias e a juiz agora do caso, consertando todo esse tumulto processual que a Monsanto causou no processo, acolheu o nosso pedido para que os royalties sejam depositados de 100%, ou seja, o valor integral dos royalties seja depositado no processo não só para a ProSoja de Mato Grosso, mas como para as outras ProSojas que constam no processo. Justa porque nós temos elementos comprobatórios suficientes no processo para demonstrar que essa patente, ela de fato é nula e não deveria ter sido concedida pelo INPI por ausência de alguns requisitos que a própria lei de propriedade intelectual impõe como requisitos para concessão de uma patente. O próprio INPI, em juízo e no próprio processo, já reconheceu que a patente tem que ser anulada, ou seja, nós como a ProSoja reconhecemos que estamos no caminho certo na defesa do produtor e temos certeza que nós vamos trazer mais esse benefício, mais esse ganho de causa para o produtor rural do estado de Mato Grosso. Bom, Kellen, hoje, segundo a ProSoja, o valor pago pelo royalties por hectare da soja intacta varia de R$ 144 a R$ 151 por hectare, isso conforme o mês programado para o pagamento desse royalties. Quem poderá receber esses valores, ser ressarcido em caso a ProSoja saia vitoriosa dessa disputa? Todos aqueles associados à ProSoja, a ação é uma ação coletiva, então todos aqueles associados da ProSoja que estavam associados, isso é importante frisar, a época em que a ação começou a ser tratada, ou seja, lá em novembro de 2017, cerca de mais de 5 mil produtores. Hoje a entidade tem mais de 5.900 produtores associados. Então todos esses que estavam naquela época podem vir a ser beneficiados caso a ProSoja saia vitoriosa nessa disputa. E como ficou bem claro na reportagem, é um alerta da ProSoja para que os produtores guardem as notas fiscais nos casos das sementes certificadas e em caso de semente salva, guardem os boletos dos pagamentos desse royalties para que lá na frente, caso saiam vitoriosos, como eu disse, eles possam ser ressarcidos aí sim individualmente pelo que pagaram. As delegações de Washington e Pequim retomam as negociações comerciais em Xangai. O presidente dos Estados Unidos voltou a criticar a posição da China nas negociações comerciais com o país. Pelo Twitter, Donald Trump reclamou da dificuldade de fazer negócio com os chineses e ameaçou que se for reeleito em 2020, pode romper qualquer acordo com o país asiático. Pela manhã, Donald Trump disse pelo Twitter que a equipe está negociando com a China, mas o país sempre muda o acordo no final para seu benefício. Ainda hoje, as delegações de Washington e Pequim retomam as negociações comerciais em Xangai. O presidente dos Estados Unidos também reiterou que a China está indo muito mal, pior resultado em 27 anos, em referência ao menor crescimento do produto interno bruto chinês. Segundo o presidente, o gigante asiático deveria começar a comprar os produtos agrícolas americanos agora, mas não há nem sinais de que estão fazendo isso. O presidente ameaçou ainda que se for reeleito em 2020, o acordo que eles vão conseguir vai ser muito mais difícil do que o que estão negociando agora. Ou pode nem haver nenhum acordo. Se um democrata vencer a disputa, Trump ironizou que a China vai fazer um ótimo negócio, como nos últimos 30 anos, e vai continuar a enganar os Estados Unidos. Analistas de mercado disseram que o tom de Donald Trump foi um tom duro. Quero saber com você, Matheus Pereira, que é analista de mercado e diretor da RC Mercosul. Será que esse tom mudou alguma coisa no mercado agrícola? Boa tarde. Boa tarde, Kelly. Olha, toda essa falácia da mídia que ocorre nada por Trump, quando ele vem soltar todos esses tweets, acaba que ele é reativo, que ele apenas há alguns momentos no mercado, há alguns minutos, só que acaba perdendo credibilidade ao longo da sessão, porque, querendo ou não, a especulação já está cansada de escutar o Trump e falando todas essas, entre aspas, asneiras no Twitter, que nem sempre estão realizadas, Kelly. O Trump está tentando forçar um acordo comercial com os chineses, onde o maior favorecido nesse acordo seria os norte-americanos. E sendo que, num acordo entre as duas principais economias mundiais, ambos os lados têm que ser favorecidos para que o acordo seja em comum assinado. Caso contrário, vai continuar essa novela, essa retórica comercial, por mais alguns meses ou até anos, Kelly. Bom, mas o ponto do nosso telespectador é a guerra comercial entre Estados Unidos e China já foi bastante benéfica para o Brasil. Vimos isso para o agro em 2018, com melhores preços em algumas commodities, a exemplo da soja, alta de prêmios nos portos, impulsionou essa situação. Em 2019, de novo, essa situação foi observada. No entanto, nos últimos dias, algumas consultorias acabaram dizendo que a China está comprando soja sem tarifa dos Estados Unidos, o que potencialmente diminuiria os efeitos da guerra comercial aqui no Brasil. Você concorda? Olha, Kelly, não observamos nenhum tipo de compra chinesa de soja norte-americana nesses últimos dias ou semanas. Até na última sexta-feira, a gente fez lá uma força-tarefa no escritório, ligando para todos os nossos contatos comerciais nos portos de exportação dos Estados Unidos, e todos foram enfáticos, dizendo que há um baixíssimo interesse chinês na compra da soja, da oleaginose norte-americana. O que assusta, apesar de ter alguns headlines dizendo que sim, os chineses estão com interesse de compra de commodities agrícolas norte-americanas, não há nenhum tipo de confirmação por agora, Kelly. O que pode ser positivo? Pode não, que vai ser positivo para o brasileiro no longo prazo, não por agora, mas no longo prazo sim, a gente pode ver uma reação positiva dos prêmios de exportação no Brasil, Kelly. Ou seja, a RC Mercosul, a empresa que você representa, não confirma que a China esteja comprando soja dos Estados Unidos sem a incidência dessas tarifas, o que, em tese, não significa que a guerra comercial geraria menos efeitos positivos no Brasil se ela continuar. Exatamente, Kelly. Não confirmamos que os chineses possuem esse interesse, nem estão comprando commodities agrícolas agora, os norte-americanos, e que, por sinal, essa guerra comercial deve perdurar por mais meses ou até anos, Kelly. Dada essa situação, o preço da soja no Brasil não deveria estar mais alto? Por agora não, Kelly. No curto prazo, infelizmente, a gente vê um outro fator que pressiona bastante o mercado da commodities, que é a falta de demanda. A gente tem, sim, uma crise sanitária na China, que a gente está cansado até de falar sobre isso, que tem afetado o consumo da oleaginose internamente na Ásia. Então, querendo ou não, por mais que os chineses continuem concentrados nas novas compras de soja para a América do Sul, essas novas compras estão sendo comedidas, Kelly, por conta do racionamento da demanda, que deve voltar a ser reaquecida apenas aí no fim do terceiro trimestre de 2019, lá por volta de setembro, finalzinho de setembro, outubro, a gente deve ter uma reascensão do interesse de compra chinês pelo produto brasileiro. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.